Olá pessoal, meu nome é Anderson e você está na Drinks Doce Pará Se você está chegando agora e vai dando like já nesse botãozinho Seja muito bem-vindo, você vai gostar do canal, a gente tem trago vários coquetéis para vocês curtirem Se você já é fã de carteirinha do nosso canal, já está em todos os vídeos Dá um like para fortalecer, compartilhe com seus amigos que gostam de um coquetel Porque hoje nós vamos gravar um coquetel de inverno, um coquetel quente Eu não sou barista, mas hoje eu vou me aventurar nessa área Vamos fazer hoje o Hot Chocolate Vodka Mas antes eu quero dar um recado para vocês Todos esses coquetéis que eu tenho feito aí no canal Você pode passear aí no meu canal e ver os coquetéis que eu tenho feito Todos eles podem estar na sua festa Verdade, na sua festa A sua festa merece Drinks Doce Pará Trazendo o melhor serviço para vocês Os melhores drinks, os mais sofisticados drinks para a sua festa Imagina esses drinks na sua festa Vai ser ótimo Só entrar em contato no telefone que eu vou deixar aí para vocês Vou deixar o cartão aí, entra aí Se você é de Navarino e região, vai amar ter esses drinks em sua festa Mas agora chega de papo, vai ser um drink rápido Porque é um drink novo Vai ser um drink bem rápido Porque não tem história É um drink novo Pode procurar na internet e não achar nada sobre esse drink É um drink que fiz lá no primeiro curso que fiz E é um drink gostoso Um drink com Nutella Vocês vão ver, nós vamos usar Nutella Eu vou usar aqui chocolate em pó 50% de cacau Mas se você não tem como comprar Ou não tem perto de você de chocolate em pó Pode usar chocolatado mesmo Sem problema Nós vamos usar vodka, leite quente E chantilly Para cobertura Beleza? Chega de papo Vamos para o drink Primeiro Na coqueteleira Ou se você tiver uma caneta Alguma coisa Só para misturar o chocolate O leite quente Bem quente, tá pessoal? Para esquentar o nosso inverno Um pouquinho de leite quente Duas colheres Desse nosso achocolatado Aí você mexe bem Mistura Faz aí um chocolate quente Muito fácil Aí você vai pegar a Nutella Vamos passar no fundo Vamos passar no fundo do nosso copo Hot drink Copo especializado Para drinks quentes Ele aguenta a temperatura Não é qualquer copo, tá pessoal? Tem que estar aqui com a alça Para a pessoa pegar e não queimar a mão Então jogamos Olha como é fácil Jogamos o nosso chocolate Até mais ou menos onde eu marquei com a Nutella 30 ml de vodka Lembrando pessoal O chocolate primeiro Depois da vodka Senão vai exalar o álcool da vodka A gente precisa de um pouquinho de álcool E vamos mexer delicadamente E agora Vemos com o chantilly Por cima Para dar uma cremosidade Ficar bem gostoso Bem bonito Com a ajuda de uma peneirinha Vamos só colorir esse chantilly Com o chocolate em pó E está aí O nosso Hot chocolate vodka Drink bem fácil Bem rápido Para esquentar o nosso inverno Hot chocolate vodka Está aí para você pessoal Mais uma vez um prazer Fazer mais um drink Com vocês Ensinar mais esse drink E saúde Fui Tchau 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 Tchau, tchau.